O que eu acho que poderia, uma dona para o seu lado, é aplicar, sim, tudo isto se faz com o método que eu gosto, que é aquilo que é eles e nós, eles fazem o que querem, nós queremos passar com as delas e isso é o que nos faz ver, mas isto é uma oportunidade de ouro.